Salve galera que eu assisto mais um vídeo, hoje vou trazer skins do Pet que vai chegar no 10.4. Primeiramente temos o evento do G.I. Joe, para comprar tudo, vai custar 2.400 gemas quando chegar o evento, mas lembrando que vai ficar mais caro com o tempo, porque todas as skins chegam em promoção, bem alta a promoção inclusive né, 30% e tal, então quando chegar o evento você consegue comprar mais barato. São seis skins, infelizmente são duas skins para um God só, mas é o que tem para hoje né, e essa skin vai ter o que? Vai ter uma skin do Rui, duas skins do Rui, duas skins do Suzano, duas da Nithy e por último uns bandos de cosméticos que eu acho meio merda que eles colocarem aqui né. Então basicamente você pode comprar à vista aqui o jogo, a skin à vista, ou compra tudo e fica mais barato. Então vamos comprar tudo aqui. É título, Avatar, título, Avatar, Marca de Morte, Jump Stamp, Level Up, Load Scream e Recall. Então bora lá ver todos eles em game agora. Tá aí a tela de carregamento, uma explosão. O HUD voltou né, o HUD novo, então level up. Maneirinho, tem Jump Stamp, vai dar a base né. Jump Stamp, Emote, não, esse aqui é o Emote do outro skin. e o Retorno. Maneirinho o Retorno, velho. Meio que chamativo demais, só que maneirinho. Bora ver as skills do Rui em game. Ele é atido com uma pistolinha, com a mão esquerda ainda, meio estranha. Número 1. A voz dele é meio fininha né. Olha a 2. A 3. Bem alta essa skin né. Deixa eu abaixar um pouco o som que tá muito alto pra vocês. E por último, a Ultimate. Bem legal né, essa skin. Me lembro um pouco os Star Wars desse personagem aqui. Não tem especial, então bora pro esse pack. Muito feio esse pack dele tá. Então esse foi o primeiro Rui. Bora pro segundo. Tá aqui a próxima skin do Rui. Chama Duke. Vamos lá. Era azul não o efeito da outra skin. Aqui ficou meio laranja, vermelho. E a Ultimate. É a mesma skin praticamente, só que muda a tonalidade né. Eu curti mais essa versão aqui do Rui. Do Duke. Bom, esses foram os dois Ruiz. Bora de próximo. Vamos lá. O Suzano Storm Shadow. Vamos lá. Vem ligar uma peça dos básicos. Vamos inover a número 1 dele. Número 3. E a Ultimate. Hum, maneirinha essa skin aqui dele hein. É, Voice Pack. Bem boa esse skin viu. Bem boa mesmo. Achei estranho de ter um arc e flecha né. Podia ser uma skin pro um ruler da vida né. Com espada e com um arc e flecha. Próximo. O próximo é o Suzano Snake Eyes. São os mesmos efeitos, só que em vermelho né. Ah, 3. Que legal. Ele joga uma Shuriken. E o Wise Pack. E o Wise Pack. Eeeh. Eeeh. Hum, muito ruim o Wise Pack viu. A skin ficou muito boa, mas o Wise Pack ficou muito merda. É. Essa foi a do Suzano. Bora ver. As duas últimas são da Niffy. Vamos lá. A próxima é da Niffy. Ela segura uma cobra. É, tipo assim, duas coisas que eu fiquei meio indignado com essas skins aqui da Niffy. Primeiro que é pra Niffy. São duas skins pra Niffy. E segundo que eles reciclaram o modelo da bucaneira lá da piratinha né. Ah, é. Se fazer o quê? Hum. Piu. 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 Número 1. Número 2. A passiva ficou uma granadinha no chão. E a Ultimate. É, isso aqui é sacanagem né. Ela puxa um... Um fio invisível do arco e flecha dela que ela tem na skin padrão. É. Caralho, é um tirão laser que da hora. Ahn, o Wise Pack dela. Caralho, você não está na cama. Cancel isso. Não há ninguém melhor do que eu. É, a skin é bonita, só que ela tem uma voz de velha né. Ela deve ser velha né. Mas bonitinha a skin inclusive. Bora pra ultima skin do evento de Eye Joe. Vamos lá pra mais uma skin da Niffy. Número 2 E por último Olha, de aparência eu achei essa mais legal Mas de efeito sonoro eu achei a outra mais legal Os barulhinhos de piu, piu, piu Essas são duas skins boas Bora ver essa peca dela Bom, esse foi o evento do G.I. Joe Não acho que compense vocês investirem em tanta gema Se você tem gema sobrando ou você gosta dos 3 bonecos Vale a pena Agora se você só joga o de Nethys ou de Suzano Eu recomendaria pegar uma de cada só e deu Só isso, esse foi o evento do G.I. Joe De próximo a gente tem aqui o Hope Reborn O capítulo 1 já foi e vai ter o capítulo 2 agora Temos 5 skins Sendo elas A Kabid Mischief A Oni Adventure Athena Spectral Shifter Morrigan Spectral Shifter Morrigan Essa aqui chega a semana que vem Junto com o prêmio E essa aqui chega no bônus patch Que é o Camazotes Dream Eater E a Medusa Van Petrify E vai ter um cosmético de multiclobal e bordinha E de prêmio, quando você liberar tudo aqui Você ganha o Maui Miaui Então bora ver isso tudo em game agora Vamos lá A primeira skinzinha da Karibid aqui Bonitinhos básicos dela E a roupa dela tá legal nessa blusinha de couro aqui Jaqueta de couro Número 1 Bem legal a cor desta saia aqui ó Número 2 O barulho bem diferente né A 3 Ficou uma cor bem legal essa skin sinceramente E por último a pior route do jogo Mas a skin ficou maneiro Vai ser back Manei essa skin Bora de próximo Vamos lá ver a Ateninha Ficou bem bonita de aparência essa skin da Atena Eu gostei dela As cores bem bonitas Roxa Eu gosto muito da cor roxa Muito bonito A 2 Já se tá indo doido A 3 A 3 A 3 tinha um pouco paia E eles vão colocar tipo uns guerreiros japoneses aqui Em vez desses guerreiros gregos né Mas né Não dá pra esperar muito também né Trocar de time agora Trocar de time agora Pra conseguir ultar Olha o barulhinho Bem bons os barulhinhos Bora ver esse pack dela É bem boa essa skin da Atena viu Essa que eu gosto de verdade Próxima Vamos lá Próxima É a Morrigan Espectral aqui Ok MP azul com preto A 2 A 3 não vai mudar muita coisa né É só eu ficando Eu virando decoyle A boca dá pra ver a morga de frente né E a ultimate Uau Grande diferença A ultimate Da Morrigan né E agora O respeito dela Olá 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 Maneirinha assim da Morrigan Maneirinha assim da Morrigan Agora a de próximos Vamos lá Vamos lá Vamos ver o Camazotes Ficou feio com força skin aqui tá A aparência pelo menos ficou muito feio Vamos lá Vamos lá A 1 A 2 A 2 A 3 Cama que foi buffado esse patch inclusive né E essa é a ultimate Essa aqui é a passiva dele Essa aqui é a passiva dele sem essa marca de morte do G.I. Joe né E cosmético Então bora ouvir o respeito dele Ficou engraçado para uma skin creepy né Mas eu achei a skin tipo de aparência meio feia mas os efeitos são bem bons Bora de próximo Vamos lá Vamos lá A Meduzinha Ela tem tudo para ser a melhor skin do evento até o momento Vamos ver se os efeitos vão condizer com a aparência dessa skin que tá bem legal Olha só o barulhinho A minha 1 não manda morcegos Fico um pouco triste com isso Manda o que? Manda uma pobre? O barulhinho é bem legal quando você ativa só 1 A 2 Ela cospe sangue igual aquele cara que fizesse A número 3 Espera ai E por ultimo a ultimate dela É a ult ficou bem simples né Só vira pedra mesmo e não é nada É bem legal assim Gostei dessa skin Eu gosto bastante de Medusa Bora ver o aspecto dela Bem boa esse skinzinho viu Gostei dessa skin da Medusa E agora vamos ver a ultima skin do evento que vai chegar Vamos lá Vamos lá A skin premium que é a skin do Maui Maui Tigrão Me lembro do Tailung Só que o Tailung não é um tigre Mas enfim Enfim O efeito mesmo parece que não mudou muito né Das skins dele Foi tipo ser um pouco mais Cartunizado posso dizer assim Vamos lá Ou pode ser Passivinha dele ativada E por ultimo a ultima É, ficou mais skin... ok, eu diria. Essa é a skin premium e achei um pouco mais fraca do que deveria ser, tá ligado? De efeitos. Vamos ouvir o voiceback dele. Eita, com o voiceback padrão. Vamos ver se tem o taunt dele pelo menos. Ele é tipo um furry pescador, né? Esse foi o evento Hope Reborn desse patch 3.4. Vamos ver o que mais tem. Temos um baú aqui da Baked Beans e vai vir a Baba Yaga Baked Baba Beans. E essa coisa aqui vai ter de conteúdo novo um global emote e uma skin de fonte. Mano, eu não sou muito fã desse tipo de skin não, tá? Mas bora ver em game essa coisa aqui. Ó, essa aqui é a skin de fonte. Essa aqui é o global emote. Essa aqui é a casa da Baba Yaga. E essa aqui é a Baba Yaga Feijão. Primeiramente, olha isso daqui. É. Esse feijão quicando no bacon daquele modelo, né? Mano, eu não sei. Eu não tenho muito... Eu não gosto de skin de comida. A americana tem esse negócio de brincar com comida, né? De jogar comida fora e tal, hein? Eu não sei lá. Vamos lá. A zoom dela. O barulhinho que faz. A dois. As skins não eram para mudar o que aparece aqui? Tipo... Ela jogou um saleiro. A três. Que barulhão de peido que saiu aqui agora, velho. Meu Deus, é um peidaço. E a ultimate? É. É. Essa é a skin da Baba Yaga. Bora ver o aspecto dela. É, tipo... É uma skin... Vai ter gente que vai gostar. Eu, pessoalmente, não acho tão maneiro, não. Mas é isso. Essas foram as skins. Chego no patch que vem a maioria. Inclusive, essa da Baba Yaga vai ser a que eu vou receber de código para sortear bem provavelmente. Então, quem quiser, cola nas lives que você pode ganhar essa skin da Baba Yaga. Espero que tenha gostado do vídeozinho. Se você curtiu o meu conteúdo, se inscreve no canal que me ajuda muito. Dá o like no vídeo e comenta alguma coisa que você quiser comentar. Até mais um vídeo. Tchau.